Vamos lá, continuação de mais uma aula, eu vou mostrar pra você aí o cabelo do Pedro e o formato do rosto dele. Vamos raspar, Pedro? Raspar não, né? É brincadeira. Dá uma olhada na parte de trás, nas laterais e na frontal do cabelo. É um cabelo fácil de fazer, só que nem todos os profissionais conseguem fazer um corte todo na tesoura e esse corte aqui vai ser mesclado. A metade vai ser na máquina, a parte inferior e a parte superior vai ser na tesoura. E a primeira coisa que eu quero mostrar, aqui na nuca, olha só, ele tem uma falhinha aqui na nuca, nós precisamos disfarçar essa falha. Olha só, o formato do rosto dele, a parte superior é mais larga, vou colocar a plaquete. Olha só, vou colocar a ponta da plaquete aqui no lado esquerdo do formato. Vou trazer até o lado direito, viu que é bem largo essa linha da parte superior do formato do rosto dele. E a parte inferior é bem mais fina, viu que encaixou aqui no queixo, certinho? Olha como encaixou aqui a parte inferior. E a parte superior, eu preciso colocar essa ponta do lado direito, aí eu trago até o lado esquerdo. É bem longo essa parte superior aqui. O que eu preciso fazer para dar harmonia para o formato do rosto dele? Eu vou trabalhar o pente 3 nas laterais. E aqui na parte superior eu não vou tirar muito. Agora essa lateral aqui, eu preciso tirar bastante. A lateral na parte superior. Vejo que essa linha que ele tem aqui, ó, que está expandindo aqui nas arestas. Então eu vou tirar bastante aqui na aresta. Vamos lá, vou colocar o pente 3. Encaixar aqui na máquina. Trabalhar a primeira nuca. Sempre jogando a ponta do pente para fora. Por que que eu não vou fazer... Por que que eu não vou passar um pente mais baixo? Tipo a máquina 1 ou a 0, vou fazer um degradê nesse corte. Nesse cabelo. Porque ele tem um rosto triângulo investido. Se eu quero dar harmonia para o formato do rosto dele, Eu não posso raspar as laterais e a nuca. Porque se eu raspar aqui na lateral e na nuca, Vai dar a impressão de um rosto mais triângulo invertido ainda. Então eu vou deixar no comprimento de um pente 3. E na parte superior eu vou cortar na tesoura. Ponto 1 a nuca. Ponto 2 o lado esquerdo. E ponto 3 o lado direito. É um corte fácil de fazer. Olha, eu vou passando a máquina e jogando a ponta do pente para fora. Para eu ir conectando a parte superior já. Eu não posso passar essa máquina reta assim. Senão eu vou marcar todo o cabelo. E depois eu vou ter que tirar essa marca. Então eu já vou passando e disfarçando. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Coloco o pente na parte inferior. Vou subindo e jogando a ponta do pente para fora. Vou fazendo em toda a extensão da cabeça. Lado aqui, ó. Lado esquerdo eu vou fazer o mesmo procedimento. Coloco o pente. E vou jogando a ponta do pente para fora. Como se fosse flutuando a ponta do pente, ó. Vou flutuando assim, ó. Olha que legal, ó. É isso aí. Fica mais reto. Fica mais reto. Isso, assim. Só levanta a cabeça assim, ó. Retinha. Isso. Fica assim. E aqui eu vou limpando, fazendo uma curva, ó. Para dar mais harmonia. Nesse acabamento. Desse lado é fácil. Mesma coisa Calma aí, calma Abaixa aqui atrás Vou aproveitando bem o pezinho dele Para eu não entrar muito Não posso tirar muito Lembra da failinha que eu falei aqui Aqui na nuca Encosta mais, abaixa só a cabeça Assim Vou trabalhar mais ou menos Nessa direção aqui Para eu conseguir Disfarçar mais essa marca Essa falha Desfacei Depois eu vou passar A gilete Fazendo mais arredondada aqui Para disfarçar bem essa marca Para disfarçar bem essa failinha Agora eu vou molhar o cabelo dele O cabelo já está limpo Só falta Deixar mais úmido Viu que eu já trabalhei disfarçando aqui Viu que eu já trabalhei disfarçando aqui Olha como ficou Agora eu trabalho na tesoura aqui Eu já consigo um resultado bem legal Só falta tirar a aresta Desse lado já está muito bem acabado Desse lado também Vira para cá Só passei a maquininha do lado E já consegui esse resultado E já consegui esse resultado Agora eu vou trabalhar a parte superior Vou usar a tesoura fio a laser Que tem aquelas micro serrilha Aquela tesoura que tem aquelas micro serrilha na lâmina Vou fazer uma mecha guia aqui no ponto 4 Trabalhei o ponto 3 O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 Agora eu vou trabalhar o ponto 4 Na parte superior Direcionando as mechas em 90 graus Sempre na horizontal A mecha guia está aqui que eu já cortei Aí vou continuar Continuação Do corte Fica mais reto assim Está assim Não preciso olhar no espelho não Aqui Olha Trabalhei o ponto 4 Até aqui no topo Aí eu vou pentear esse cabelo para frente E vou conectar o ponto 5 O ponto 5 é a lateral da frontal Fazendo uma pequena curva Seguindo a curvatura da cabeça Seguindo a curvatura da cabeça Para eu conseguir um corte bem legal É isso aí Fica mais retinho por favor Assim Isso assim, fica assim viu Vira só a cabeça Agora eu vou trabalhar Agora eu vou trabalhar o sexto ponto Que é a lateral esquerda da frontal Conectando aqui no ponto 4 Mais assim Aí eu vou direcionando as mechas em 90 graus E aí eu vou cortando Sempre fazendo a curvatura Da cabeça Agora é o ponto 7 É o sétimo ponto Fazendo a conexão Da parte inferior com a superior Vou tirar toda essa aresta Vou trabalhar Na vertical Ó Trabalhei o ponto 7 E vou trabalhar o oitavo Que é o lado esquerdo da frontal Fica mais retinho Fica com o corpo mais reto Isso aí Vou começar de trás para frente Mais ou menos nessa direção Sempre na vertical Ó Conectando com a parte superior Ó E aí 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 Agora eu vou trabalhar O nono ponto Que é fazendo a conexão Da parte superior Com a inferior Aqui na direção da nuca Viu como tá volumoso aqui ó Aqui tá mais curto E aqui tá mais volumoso Então eu faço essa transição ó Da parte superior Com a parte inferior Eu preciso fazer a curva Conforme o movimento da cabeça A cabeça faz uma curva A mesma coisa eu preciso fazer Com os dedos Para eu conectar Essas mechas É isso aí ó Fiz a conexão Agora o que eu vou fazer Observe que aqui ó Mais ou menos nessa direção Onde eu passei a máquina Tem uma marcação É da tesoura Com a máquina na parte inferior Então eu vou trabalhar Tirando Essa linha Que ficou aqui ó Entre a máquina E a tesoura Da parte superior Só que eu preciso trocar A tesoura Vou pegar uma tesoura Desfiadeira E vou trabalhar Um pente corrido Assim ó Aqui eu consigo conectar ó Fazer a conexão Olha que legal Ó Desse lado assim Fica assim Ó Aqui tá mais baixo Aqui tá mais alto Aí eu preciso fazer Essa conexão ó Olha que legal Vira assim Praticamente é um corte todo Na tesoura Só que eu usei a máquina Nas laterais Já muda um pouco E aí na aula Já tem um corte Todo na tesoura Em cabelo liso Esse aqui é um cabelo ondulado Ó Vou conectar Desse lado ó Vou conectando Tirando Todas as marquinhas Que fica Olha que legal ó Viu? Viu? Onde tá mais escuro Eu vou Fazendo um corte Com a tesoura desfiadeira Agora eu vou trocar a tesoura Pra eu fazer a franja Senta mais reto Isso assim Fica assim Retinho assim Não o corpo Reto Assim Fica assim Agora eu vou fazer A partir da frente aqui ó Vou pinçar A franja Direcionar E cortar ó Tô tirando o volume Da franja Deixar ela mais desfiada Eu nunca corto a franja reta Pra eu cortar a franja reta Só em corte feminino Mas em alguns cortes Nem todos Levanta mais Ó Eu pinço Direciono em 90 graus E aqui eu corto ó Tirando as pontinhas Se sobrar uma pontinha a mais Você pode cortar reta assim ó Mais uma Ou outra pontinha Não pode ser toda a franja Agora eu vou fazer o acabamento com a gilete Vou mostrar como fazer Só que eu não vou tirar muito Vou tirar só esses pelinhos que estão passando Porque o acabamento já ficou bem legal com a maquininha De pezinho Não precisa caprichar tanto Porque a maquininha já fez o acabamento Ó Vou passar a gilete aqui Só tirando o excesso Usando a parte de trás A de LED Só pra limpar Tirando esse excesso Viu? Como ficou legal? Desse lado aqui eu vou usar a ponta da frente da navalha ó A ponta da navalha E aqui Vou desfiando Fazendo uma meia lua Só pra tirar o excesso de cabelo que ficou Viu? Agora vamos fazer na parte de trás Abaixa só a cabeça assim, retinha Ó Vira assim Vira assim Pronto Desse lado também Vira assim 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 Agora eu vou secar O cabelo dele tá molhado Ah E aí eu mostro pra você Espera aí um pouquinho Vira assim Diz É isso aí, o corte está pronto, trabalhei uma linha mais reta nas laterais para tirar a aresta que estava expandindo assim e deixando o rosto dele mais triângulo invertido ainda. Eu vou mostrar o rosto oval, que é um rosto padrão, para você saber exatamente o que eu fiz. Eu fiz esse trabalho aqui, tirei essas laterais aqui da aresta, dei volume aqui na parte superior e conectei a parte inferior para eu conseguir dar harmonia para o formato do rosto dele. É isso aí e vamos lá, continuação de mais uma aula. Tchau.